Galerinha, galera, vou mostrar pra vocês aqui, minha esposa tá gravando pra mim, um vídeo meio rápido daquela semente, tá, de uma rosa que eu tirei ali e eu esqueci, galera, e depois eu vou ver pra vocês ali a id dela. E essa semente aqui é de uma, duas vaginhas que eu tirei, que deu ácaros nas vagens, que eu lembro que eu tinha falado, que eu tirei a vagens, que eu quero ver se eu reaproveitava alguma semente, então, deixei dentro dessa latinha aqui, tá, tá com alguns dias aqui, porque ela tava meia úmida ainda, que tinha chovido, mas ela tinha aberto, e ela deu ácaros na vagens, e eu, bem dizer, dei como perdido, né. Então, agora nós vamos ver quantas sementes deu e se vai salvar algumas, que pelo olhar aqui, vai ser bem raro, viu, galera. Ela tem, a semente tem essas coisinhas aqui, ó, que elas são igual o paineira, tá, sei que pra quem já viu o pé de paineira, ela tem isso aqui que é pra ela voar quando a vagens estouram. Ó, galera, ó, aqui deu uma semente, tá, uma, é, minha esposa vai segurar aqui pra mim, eu vou pondo aqui, ó, e nós vamos contar quantas sementes deu, tá, e... Vou ser bem realista pra vocês, vou fazer tudo certinho, nós vamos plantar essa semente, vamos, é, do começo ao fim, pra ver se nós vamos conseguir a... A recuperar, se vai sair alguma dessas sementes, porque o ácaros é terrível, galera. É, eu não cheguei, assim, não imaginava que chegava até nesse patamar. Essa semente aqui, galera, ó, vocês estão vendo? Essa daqui já não sai, ó. A gente vai pôr ela na água, tudo igual vai pôr o restante. É, no próximo vídeo, tá, não deixa de perder o próximo vídeo, falando sobre a semente. Ó, vou retirar, tô retirando tudinho, os cabelinhos dela. Que isso aqui, galera, no tempo ela voa, que é uma benção. Então, vou retirando, pra quê? Pra nós... E era duas vaginhas bem pequenas. Pra nós ver certinho, vamos pôr na água, por faixa aí de umas três horinhas, quatro horas, né, E se não tivesse dado ácaros, navagem, Galera, eu vou ser realista pra vocês, hein. Ia ficar top, show de bola. E essa aqui, ó, é de uma dobrada, tá? É do... O pólen dela, de uma dobrada vermelha, É, uma... Eu esqueci, galera, ó, eu esqueci aí, Eu sou bem esquecido, tem tanta rosa do deserto ali, Que eu esqueci aí, aí de dessa. Só que eu vou ser realista pra vocês, hein. Vamos ver o tanto de semente que vai dar, E eu já vou ser sincero pra vocês, Mais ou menos, o que eu vou achar que vai dar certo ou não. Que vai ser bem... Muito raro... Nós salvar... Tirar mudinha de alguma semente dessas aí, viu. Ó, galera, tem vídeo aí, Deu colhendo a vagem, tá? Deu mostrando a vagem, com um ácaro nela. E vocês vão ver o tamanzinho Da vagem que deu esse tanto de semente. Imagina, aquelas outras... É, que eu tenho mais várias polinização ali, Tem umas vagens ali, galera. Eu tenho oito vagens ali mesmo, De uma vermelha dobrada. Galera, com fé em Deus, Aquela ali, De semente mesmo, E a semente, graças a Deus, As vagens estão sadias, viu. Tô cuidando bem. Ó, eu vou ser bem realista pra vocês. Vai... Vai ser top. Porque, tipo assim, Umas vagens grossa, Graúda, Bem, bem bonita mesmo. E... Como que nós vamos saber, A semente que vai dar boa ou não, Através, depois que nós deixar Duas, três horinhas na água. Já dá pra ter certeza, mais ou menos, Das que vão... De algumas que vão nascer ou não. Mas, galera, Eu tô tirando aqui, ó. A semente tá tudo chocha, pessoal. Tá tudo... Uma semente frágil, sabe. Não é aquela semente bonita. Ó, vocês podem olhar Aquelas, ó. Chocha, ó. Por quê? Por causa do ácaro, galera. Essa vagens não era pra ter aberto, Ter estourado. Agora. Ela era pra demorar mais uns Quinze dias. Vinte dias. Pelo prazo, mais ou menos, assim. E... O ácaro atacou aqui Nas minhas rosas do deserto. Graças a Deus, consegui com... Com o enxofre e água oxigenada. Fiz os vídeos aí. Postei pra vocês, tá. E... Tá postado aí certinho Como eu consegui bater E combater o ácaro. Graças a Deus. Minhas rosas tão tudo florindo. Tão top. E aí, ó. Mas... Essa semente aqui Se nós tirar alguma aqui Falar, é... Pode dar parabéns E dar glória. Porque... Eu vou ser sincero. Pensa na sementinha Que deu feia. E... Aquilo negócio, né? Eu vou ser bem realista pra vocês. Vou ser bem franco. Eu não achava... Eu não achava que as... Que... Ácaros faziam um estrago desse. Tá? Ó. Tirei mais ou menos... Retirei mais ou menos aqui. Né? Não saiu tudo certinho. Agora... Dá uma... A minha esposa vai filmar. Divinha quem tá do lado aqui. Olha aí. Tem todas, galera. Essa daí é... É a nossa mascote. É a nossa filha. Hum... Tá em todas. Aí. A preguiça dela. E ela faz pose. Ela se estira. Ela... Isso aí eu vou te falar, viu? E galera. Vocês podem perceber que... Nossa casinha é bem humilde, tá? Aqui nós somos bem simples. Não temos frescura, como diz o ditado. O mais importante é ter o Deus no coração. Verdadeiro. A fé aqui dentro do nosso coração. E... Pode ter certeza que... Fé move montanha, tá? É... E vamos voltar aqui. Ó. 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 16, 18, 21, 21, 21, 25, 30 sementes, galera. Em duas vaginhas pequenininhas de nada. 30 sementinhas. Galera, dessas 30 sementinhas aqui. Depois que... Nós vamos tentar. Se nós tirar 5 daqui pode dar... Pode... Pode dar glória a Deus. Porque... Galera, vocês podem perceber. É que... Tudo chocha, ó. O ácaro. Cabou com a vagem, ó. Deixa eu ver. Aqui tá mais assim... Mais ou menos é essa daqui. Ó. Aqui tá mais ou menos, ó. Vou mostrar pra vocês assim que... O meu... Ó. Essas três aí. Essas duas aqui tá a chocha. Ó. Essa daqui. Essa. Aqui, ó. Ó. É... Galera, se nós for tirar aqui... Na realidade, vai sair... Uma... Sete, oito sementes, ó. O restante aqui é tudo jogado no bicho. Mas é que nem fala. A rosa do deserto é uma coisa surpreendente. É um... Uma das... Esse aqui mesmo, ó. Não tem nada dentro, ó. Só tem a casca, tá? Tem umas par delas aqui, ó. Essas três aqui também. Só tem a casca. Ó. Essa daqui só tem a casca. Minha esposa tá fuçando aqui. Tá tentando mexer no celular. Se der algum problema aí depois, na hora de você insistir, é culpa dela. Aqui. Ela diz que não tá focando. E ela fala baixinho, né? Ela não quer... Aqui, ó. Ó. Tudo chocha, galera. Tudo chocha, ó. Ó. Chocha. Chocha. Aqui, quase tudo, ó. Isso aqui é o estrago que o ácaro faz, tá? Por quê? Começou chuva e sol, chuva e sol, chuva e sol. E eu... Tipo assim... É... Trampando, trabalhando direto. Isso aqui, ó. As que eu acho aqui, ó. Três, seis, sete. Então, não deu... Eu não... Não fiquei muito em cima das rosas do deserto. Quando eu fui ver, a vagem já tava preta. Já tava preta. É questão de três dias. Pretejou tudo. Então, não teve lógica. Aí ele entrou na vagem. Aí eu entrei com... Enxofre e entrei com água oxigenada. Beleza. Mas não tem mais jeito. Ele já fez o arraso que ele tinha que fazer, entendeu? Mas aí já entrei nas outras rosas. Já fiz o serviço que tinha que fazer. Já taquei o enxofre e água oxigenada, né? Algumas ali pra fazer teste pra vocês. E graças a Deus, consegui combater. Mas dá trabalho, hein, galera? Aí, ó. Trinta sementes. E duas vaginhas bem pequenas, tá? Mas vocês podem ver que são uma sementinha bem miúda, bem fraquinha. Então, esse é o resultado do estrago que o ácaro faz, pode fazer na sua semente de rosa do deserto. Ok, galera? Um forte abraço. Um ótimo final de semana. Principalmente, Jesus no coração. E não perca o próximo vídeo, nós ponhando na água e nós tentando ver quantas mudas ou se vai sair alguma coisa dessas sementes. Ok? Abração. Tchau. Obrigado.